E esta festança começou a anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na furia E o som que contagia ali o medo e só de voz Tá todo mundo envolvido na furia E o som que contagia ali o medo e só de voz E alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé Esta festança começou a anoitecer Quero ver o chão tremer, navegar nas emoções Tá todo mundo envolvido na furia E o som que contagia ali o medo e só de voz Tá todo mundo envolvido na furia E o som que contagia ali o medo e só de voz E alô galera, bate a mão e bate pé E bate pé, e bate pé E ali o som que contagia ali o medo e só de voz E bate pé, e bate pé Bata o sorriso na cara, bata embora a solidão Sou o teu grito na garganta E é na palma da mão E no compasso desta dança Batendo a bota no chão Sou o teu grito na garganta E é na palma da mão E no compasso desta dança Batendo a bota no chão E é na sala da bota e é na palma da mão E é na sala da bota e é na palma da mão Bata o sorriso na cara, bata embora a solidão E é na sala da bota e é na palma da mão E é na sala da bota e é na palma da mão Bata o sorriso na cara, bata embora a solidão Vem cá morena Sai da janela Vem a ver a lua conquistada nela Vem cá, morena, sai da janela Vem a ver a lua conquistada nela E a lua quando está subindo por detrás da montanha É uma produção e até parece um anel de prata Coração da mulata lá do meu sertão A lua quando está subindo por detrás da montanha É uma produção e até parece um anel de prata Coração da mulata lá do meu sertão Vem cá, morena, sai da janela Vem a ver a lua conquistada nela Vem cá, morena, sai da janela Vem a ver a lua conquistada nela Vem cá, morena, sai da janela Vem a ver a lua Como está tão bela Obrigado, meus amigos Eu não sei o que é que se passa aqui à minha esquerda Vem cá, morena, sai da janela E a dona Rosa era triste e infeliz Agora já viste pois digo O que me criou, nosso índio, minha amada Porque agora eu só não gosto de jantar Se a polícia não estiver em casa É verdade, mas eu não sei o que é que eu tenho Não sei o que é que eu tenho É muito amor É o que me criou, pois é 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 Não vive, vive, pois é, não vive, pois é, não vive, vive, não vai ser